Tiveram dois momentos que foram decisivos na minha vida, tanto pessoal quanto profissional também. O primeiro deles foi aos 16 anos, quando eu fiquei grávida. Eu era uma garota que tinha um milhão de planos. Nenhum deles envolvia ter um filho. E eu fiquei grávida. Bom, eu sou a Carol. Hoje eu sou a influenciadora latino-americana mais seguida do LinkedIn, com quase 2 milhões de seguidores. E diferente de antes, eu sou hoje uma mulher muito segura. Eu sei muito bem o que eu quero. Conquistei a maior parte dos meus sonhos, mas tenho muitos outros sonhos a conquistar ainda. E eu sinto que o que me fez chegar aqui foram alguns ingredientes. O primeiro deles, toda essa determinação de saber exatamente o que eu quero. E não parar até chegar onde eu queria. Então, toda essa determinação. Disciplina também, porque motivação é legal, mas tem dia que a gente não acorda motivado. É muito bom. Motivação puxa a gente muito pra cima, só que tem dia que a gente acorda mal. E nesses dias que a gente acorda mal, o que faz a gente continuar indo é a disciplina. Então, a disciplina foi muito importante pra mim. Tenho muita fé em Deus. Acredito muito em Deus. Peço muito pra Deus. Agradeço muito a Deus. E a minha família me ajudou muito em momentos muito decisivos da minha vida. Se não fosse a minha família, em especial meus pais, eu com certeza não estaria aqui. Meu marido me ajudou muito também. E hoje eu sou uma pessoa muito realizada, mas não sozinha. Trago comigo Deus, Jesus, que tá sempre aqui, que me ajuda, que me acolhe nesses momentos difíceis. Meus pais, meu marido, meu filho. E todos os resultados que eu tenho não são só meus, são de todas essas pessoas. Nenhum pai espera que a filha, aos 16 anos, engravide. Eu tinha um namoradinho que era um namoradinho de colegial. Acabei que a gente... Nós namoramos por bastante tempo. Ele e a família dele também exerceram um papel bem importante de apoio nesse momento. Cuidaram muito de mim. Cuidaram muito do Gui, que é o meu filho. E quando eu descobri que eu tava grávida, bagunçou toda a minha cabeça. Muitas pessoas me julgaram, né? Pessoas que conviviam comigo há muito tempo. Pessoas julgaram os meus pais. Disseram que eles erraram na minha criação. E a partir daquele momento eu sentia que eu tinha que fazer diferente. Por mim, pelo meu filho e também pelos meus pais. Não foi um erro deles, mas as pessoas falavam que sim. E eu sentia que meus pais ficavam muito tristes ouvindo isso. Eu sou do interior de São Paulo, de Taubaté. E desde muito pequena eu falo pra minha mãe, ela inclusive brinca sobre isso, que eu queria morar em lugares grandes, em lugares que tivessem muitos prédios, muitas empresas. E esse lugar era São Paulo. Eu me mudei pra São Paulo em 2015. Eu não tinha emprego. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu não sabia onde eu ia morar. Eu tinha encontrado uma pensão na internet. Eu vim pra São Paulo com 800 reais. Não fazia muita ideia de como era aqui. Achei que eu tinha dinheiro pra caramba. Até que eu cheguei e vi o preço das coisas e entendi que eu não tinha nada. E aí meus pais ficaram com o meu filho pra eu me estabelecer. Cheguei em São Paulo e eu consegui um emprego. O primeiro emprego que apareceu pra mim foi... Eu cheguei num domingo, na segunda-feira eu entreguei uns currículos no shopping. E na segunda-feira mesmo me contrataram pra eu trabalhar como atendente de caixa em um restaurante. Nesse primeiro momento eu vi o meu filho a cada 15 dias, que é quando dava pra eu pegar uma folga no final de semana. Viro pra Taubaté, mas nem sempre dava pra fazer isso. E aí esse foi um momento muito difícil, porque eu me questionei muito se realmente ia dar certo pra mim. Eu passei dias que não foram tão fáceis, né? Com saudade da minha família, com saudade do meu filho. O restaurante, ele tinha uma rotatividade muito alta. E eu sentia que isso dava muito problema pra empresa. Principalmente questão de fazer a demissão, né? Recisão. Algumas pessoas que saiam do restaurante processavam uma empresa, então tinha essa questão trabalhista também. E eu me ofereci pra começar a ajudar esse restaurante nos processos seletivos. Porque no meu estágio, na multinacional lá em Taubaté, eu fazia processos seletivos. Então eu me ofereci pra começar a ajudar e deu certo. Nesse restaurante que eu permaneci fazendo o processo seletivo, na verdade aconteceu assim. Eu trabalhava fazendo os atendimentos no caixa, percebi essa questão de falha no processo seletivo. Porque se as pessoas entravam e saiam, eles não estavam colocando a pessoa certa no lugar certo. Esse processo durou cerca de dois meses até eu ser transferida pra URH. E aí eu passei a fazer o URH, o recrutamento, né? Tinha uma pessoa que cuidava da parte mais burocrática de departamento pessoal. E eu passei a fazer o recrutamento dos restaurantes das filiais. Passei cerca de seis meses fazendo esse trabalho no restaurante. E o dono do restaurante, ele tinha um primo que trabalhava em uma consultoria de RH. E aí ele me apresentou pra essa pessoa. E aí eu contei sobre o meu estágio, sobre a minha formação. Disse que eu tava em São Paulo, que eu queria me desenvolver. Eu queria muito fazer uma pós-graduação. Que custava muito caro e eu não conseguia pagar essa pós-graduação na época. E aí essa pessoa me apresentou na empresa onde ele trabalhava. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Eu entrei como assistente nos processos seletivos. E comecei a ajudar a fazer os processos de seleção. O que eu reparei? Eu tenho sempre esse olhar. Porque como eu fiz estágio em uma multinacional. Então eu aprendi num lugar muito estruturado. E eu tinha base de psicologia. Isso me ajudava bastante a perceber que testes psicológicos são fundamentais pra gente contratar a pessoa. Avaliação comportamental também. Eu fui treinada no estágio em processo seletivo por competências. Então em processo seletivo por competências, a gente não olha a característica do candidato. A gente olha competências. Então não importa se é homem, mulher, gordo ou magro, negro ou branco. Se ele tem as competências necessárias pra vaga, pra gente ele tá apto. E eu comecei a introduzir essas ideias. Eu era PJ, então além da minha remuneração por entrega de processo seletivo, eu também ganharia uma comissão por cliente novo que eu trouxesse. E aí eu comecei a fechar muitos novos clientes. A ponto que eu fazia mais a parte comercial do que de fato o processo seletivo. Eu conseguia marcar muitas reuniões e convencer muito fácil os clientes. Porque eu era psicóloga, eu seria a responsável, eu estaria lá. E aí nessa época que eu tinha 22 anos, isso foi 2017, tinha 22 anos. E eu comecei a ganhar bastante dinheiro. Foi o primeiro contato que eu tive com bastante dinheiro. E eu morava sozinha, né, em São Paulo. Antes eu morava numa pensão, mas aí as minhas condições melhoraram. Eu fui pra um apartamento também bem simples, com uma amiga. A gente dividia, mas já bem melhor que a pensão. E nesse momento todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava. E aí eu comecei a gastar muito dinheiro. Então eu fiz uma festa de aniversário pro meu filho, linda, do jeito que ele queria. Eu perguntei pra ele, Gui, como você quer que seja o seu aniversário? E tudo que ele pediu, foi a festa de 8 anos. E tudo que ele pediu, de 7 anos aliás, tudo que ele pediu, eu coloquei na festa dele. Sem nem pensar, ele fez uma listinha e tinha tudo no aniversário dele. Tamanha era a minha irresponsabilidade, né? Apesar de não me arrepender dessa festa, não. E à medida que eu ia ganhando mais dinheiro, eu ia gastando mais dinheiro, até que a consultoria faliu. De uma hora pra outra, a consultoria faliu em 2016 e a gente não sabia o que fazer. Eles, como eu era PJ, então eu não recebi, né? Não tinha seguro de emprego, não tinha nenhuma segurança. E eu tive aquele baque, meu Deus do céu, o que que eu faço? E aí eu comecei a procurar emprego, desesperada. E eu consegui muito rápido. E aí caiu a ficha. Por que que comigo é tão rápido? Por que que eu, em 3, 4 dias, consegui 4 entrevistas, passei em todas as 4, eu tenho agora. 4 propostas pra escolher. Tem alguma coisa errada comigo. As pessoas demoram tanto pra conseguir, eu consigo tão rápido. E aí caiu a ficha. Eu sei uma coisa que ninguém sabe. E aí eu não aceitei nenhuma das 4 propostas. Mas eu passei a, eu entendi que eu tinha, eu conheci um caminho. E que se outras pessoas seguissem o mesmo caminho que eu, ia dar certo pra elas também. Aí eu comecei a testar esse caminho com alguns amigos, com algumas pessoas da minha família. Porque num primeiro momento eu tinha a sensação de, eu sou muito melhor que a maioria. Eu sou, eu me desenvolvo mais. Então isso só dá certo comigo. E quando eu comecei a testar com a minha família, com os meus amigos, eu vi que não. Não é uma questão de, eu sou especial, eu sou mais abençoada. Eu só sei um caminho. As pessoas não sabem. E aí eles começaram a testar. Deu certo com eles também. E aí eu entendi que era isso que eu ia fazer. Meu filho ainda morava em Taubaté. Eu não queria que ele ficasse, que ele crescesse longe de mim. E eu decidi que eu ia trabalhar da minha casa. 2018 foi o ano mais importante da minha vida até agora. Foi o ano que eu me casei. Foi o ano que eu trouxe meu filho, finalmente, pra morar comigo, aqui em São Paulo, comigo e com o meu marido. Foi o ano que eu comecei no LinkedIn. Foi o ano que vieram os meus primeiros 100 mil seguidores. Foi o ano da virada na minha vida. Foi 2018. Por isso que eu digo que é o ano mais importante pra mim até agora. E uma das descobertas recentes que eu fiz sobre mim, depois de muita terapia, e vários processos paralelos de autoconhecimento, foi que a pessoa que eu mais admiro, isso eu sempre soube, a pessoa que eu mais admiro no mundo inteiro, desde sempre, é o meu pai. Meu pai é um cara fantástico. O relacionamento dele com a minha mãe é um relacionamento que começou muito cedo. Eles foram únicos namorados. Começaram a namorar aos 18. Enfim, meu pai é um cara que superou um monte de desafio. E algo no meu pai me chama muito a atenção, que é a relação que ele tem com o trabalho. Essa questão de empoderamento que eu tenho, ela vem de lá de trás. Meu pai fazia isso sem perceber, quando ele me dizia que a gente nunca pode depender de outras pessoas. Que a dependência financeira gera muitos problemas. Então, o que eu teria que... eu precisaria fazer por mim. Tudo bem se eu tivesse ajuda, e é muito bom ter ajuda, mas eu tinha que ser por mim. E que o que faria de mim seria o trabalho. Então, meu pai sempre bateu bastante nessa tecla. Quando eu engravidei, eu senti que eu decepcionei a pessoa que mais acreditava em mim, que mais me apoiava. E a pessoa que era espelho pra minha vida, que era o meu pai. E eu passei de forma inconsciente a querer ser motivo de orgulho pra ele. E o que eu entendia? Se meu pai valorizava tanto o trabalho assim, eu vou ser muito boa no trabalho, porque meu pai vai ter orgulho de mim. Eu poderia fazer o que eu fazia em 2018, que era atender as pessoas individualmente. Mas eu queria mais. E esse mais que eu queria é o que eu quero até hoje. Fazer com que as pessoas tenham a mesma segurança profissional que eu tenho. E aí, em 2018, eu comecei a fazer atendimentos individuais. Em maio de 2018, foi quando eu comecei, de fato, eu atendi 80 pessoas durante o mês de maio. E não cobrei nada de nenhuma delas. Eu queria volume, eu queria massa, sabe? Muita gente aplicando o meu método pra eu conseguir testar em larga escala com pessoas de lugares diferentes, idades diferentes, se funcionava pra todo mundo. Em outubro de 2018, eu já não tinha mais horário pra atender as pessoas até dezembro. E aí foi quando eu conheci uma pessoa no LinkedIn, que hoje é meu sócio. E ele me fez uma proposta de lançar um curso online. Aí a gente acordou que ele pagaria todo o investimento no que a gente faria pra construir o curso. Quando a gente fizesse as nossas vendas, a gente tiraria primeiro, devolveria pra ele o investimento que ele fez. E o que sobrasse seria metade de cada um. Se não sobrasse nada, ele ficaria com todo o prejuízo. E aí a gente começou. Então, em 2018 a gente fez a nossa primeira oferta. Foi assim, bem difícil pra mim. Eu ainda tinha muito essa questão de ser mulher e ser muito nova. Então foi engraçado porque no LinkedIn eu só escrevia textos. E a minha foto no LinkedIn, eu tava com um cabelo... Meu cabelo era bem escuro na época, então eu tava com ele reto. Um brinco de pérola, colar de pérola, uma roupa muito séria. Assim, não era eu na foto. Apesar de ser eu, eu tinha me montado pra parecer mais velha. Porque eu sentia que as pessoas só iam me dar voz se eu fosse mais velha. Elas não iriam confiar em uma pessoa de 23 anos. E aí eu tive que começar no Instagram com esse meu sócio, fazer vídeos. E aí eu tive que vencer essa barreira do preconceito em relação à minha idade. Além do preconceito por ser mulher. E a gente sabe que tem toda essa questão do machismo estrutural que exclui muito as mulheres. E aconteceu comigo, acontece comigo até hoje. E a gente fez uma live pra divulgar que eu ia fazer treinamentos online. Eu tava muito nervosa nessa live. Eu nunca tinha feito uma live antes. E a gente esperava que 50 pessoas entrassem nessa nossa primeira turma. E aí eu tinha um grupo com as minhas amigas e eu falei assim pra ela. Por favor, entrem na live. Vocês não precisam participar. Só deixa rodando no celular porque eu vou me sentir muito mal de não falar pra ninguém. Porque eu tenho certeza que ninguém vai aparecer. Quem é que vai querer parar uma hora do tempo pra me ouvir falar? Então eu pedi pra minhas amigas. Eram sete e aí elas entraram pelo celular dela. Entraram pelo celular do namorado delas. Então assim, nos primeiros sete minutos da live só tinha gente. Eu, elas e os namorados. E as pessoas foram chegando. E aí apareceram 130 pessoas. Se eu não me engano. E eu não conseguia me conter vendo as pessoas. Eu só pensava, gente, tem 130 pessoas querendo ouvir o que eu tô falando. Meu Deus do céu, obrigado por isso. E aí nesse dia a gente fechou as 50 vagas. E aí em 2019 a gente de fato falou. É isso aí, deu certo a primeira. Então vamos se jogar. E aí a gente gravou esse curso. E aí a gente começou a fazer turmas maiores. Então a turma hoje, 2022, a gente já tem mais de 7 mil alunos. Hoje são dois cursos diferentes. Pra necessidades diferentes. Porque quem tá desempregado precisa de uma estratégia mais simples. Quem tá empregado e quer trocar de emprego precisa de uma estratégia mais refinada. E aí, então a gente tem dois produtos hoje. A gente tem a máquina de empregos, que é pra quem tá desempregado. A gente tem o programa Trocando de Empregos, que é mais refinado pra quem tá empregado e quer um emprego melhor. São 7 mil alunos. Eu recebo depoimentos todos os dias das pessoas contando cases. E eu fico muito feliz de ver mulheres assumindo posições de lideranças. Mães que são tão rejeitadas no processo seletivo. Mães de filhos pequenos conseguindo empregos em casa pra poder cuidar do filho. Porque eu me vejo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu queria trabalhar em casa pra cuidar do meu filho. Então quando uma aluna me fala, Carol, eu consegui um emprego home office e agora eu posso cuidar do meu filho. Eu sinto a mesma emoção que ela sentiu. Daqui pra frente, o meu maior plano é atingir mais pessoas. Eu sei que muitas pessoas não conseguem investir nos meus treinamentos. Muitas pessoas não têm nem a consciência de que elas precisam dele e tá tudo bem. Mas elas precisam desse conhecimento. Conhecimento em processo seletivo é pra todo mundo. Então os meus planos, eles são expandir a produção de conteúdo pra que essa informação chegue pras pessoas. Então eu quero ser uma incentivadora dessas mulheres. E eu quero ser pra essas mulheres, pra mulheres jovens como eu sou, alguém pra se inspirar.